Pessoal, mais um confronto definido da Copa do Brasil, segunda fase, Botafogo e Brasiliense. O jogo ainda não tem estádio definido, mas é mando de campo do Botafogo, portanto, possivelmente será no Rio de Janeiro. Esse jogo será dia 15 de março, então, às 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília, numa quarta-feira, pessoal, 15 de março, quarta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. Onde assistir esse jogo, pessoal? Onde vai passar Botafogo e Brasiliense no dia 15 de março, quarta-feira? Vai passar na Amazon Prime, então, canal de stream, Amazon Prime, irá transmitir Botafogo e Brasiliense pela Copa do Brasil. Deixe aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo, quem vai ganhar, qual vai ser o placar e quem vai marcar os gols. Abraço, até mais.